O Santos hoje está em Maria Farinha, em Paulista, município de Paulista Eu vim me divertir, curtir, porém eu achei aqui um erro grave do governo do PSB Que está há mais de 16 anos aí, um bom tempo dominando o estado E ferrando com Igarassu e Paulista, ferrando como? Vem comigo que eu vou lhe mostrar aqui o canto da balsa Vem comigo Brasil, vem comigo, vamos ver Vou mostrar pra você o que é a desgraça do 40 em Pernambuco, o atraso Vem, vem, vem comigo Olha aqui pessoal, olha aí a diferença 300 metros só, 300 metros É só fazer uma ponte, não dá 10 milhões não É só fazer uma ponte e você liga Paulista a Igarassu Deixa eu te contar um negócio Essa ponte fazendo aqui, sabe o que acontece? Todos os carros vão diretamente pra lá Eles deixam de fazer o percurso todinho pela PE15 Vai entrar dentro do Igarassu, Abrão Lima, Igarassu Pra cortar aqui e já sair Olha, isso beneficia Igarassu e beneficia todo o litoral norte Outra coisa pessoal, você sabia que se fizer isso aqui Você chega rápido, rápido em Campina Grande? Você sabia que em Tamaracá? Você sabia que se fizer isso aqui, acaba esse negócio aqui Olha, vê só, mostra aí As balsas, filho Podendo fazer uma ponte Resolver definitivamente o problema de Pernambuco Aí eu pergunto, por que o PSB não faz? Mas a culpa não é do PSB A culpa é dos deputados estaduais cabeça de lagartixa Que ficam calados, não saem do seu gabinete Somem E não tem uma visão de que isso pode melhorar a economia de paulista Tanto como Igarassu Eu pergunto pra vocês Por que aqui não se faz isso? Se a gente pode economizar aqui mais de 50 quilômetros É só colocar aqui E o melhor, desafogar o trânsito Do trânsito dessa região Sabe por que não fazem? Porque Pernambuco tem um atraso chamado PSB, o 40 E é por isso que eu estou aqui Fazendo esse vídeo Pedindo pra você compartilhar Pra o povo de Pernambuco ver Que até aqui O atraso do 40 aconteceu Olha aí, ó É simples Mas infelizmente Nós não temos governador Mas esse é o ano De a gente consertar E eu quero dizer pra você Compartilhe o vídeo e Te liberta, Pernambuco!